E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio passado nós conhecemos o príncipe detetive prodígio Goro Akete. E nesse episódio, nós só iremos seguir a nossa vida cotidiana como um bom estudante da Shujin Academy. A escola onde tivemos o maior caso de todos com um professor assediador. E também um caso de suicídio. Enfim, depois dessa abertura incrível que eu acabei de fazer... Oh, o Mona tá em pé. Significa que a gente pode sair. Essa é uma brincadeira que eu pessoalmente não sabia que tinha, mas o Morgana, pelo menos no Persona 5 Royal, quando ele está de pé ali no cantinho dele do nosso quarto, significa que nós podemos sair para qualquer lugar à noite. Quando ele está sentado, significa que podemos fazer alguma ação dentro do LeBlanc. E quando ele está deitado, nós só podemos dormir. Então, é, um detalhe bem interessante. E bom ter algum maluco aqui em kit de hoje que nós temos que encontrar para poder dar início à nossa missão no Mementos atrás dele. Não necessariamente nós vamos atrás dele nesse episódio, porque nós temos outros planos para hoje, mas... Seria uma boa já termos a nossa vítima estabelecida, não é? Então, eu vou procurar alguém que pareça suspeito por aqui e conversar. Ah, ok. Ele deveria estar em um beco. Eu não sei. Aquele cara ali parece suspeito para mim, mas... Ele é dono de uma loja, né? Eu não sei se isso é suspeito demais, mas... Ai, esse cheiro... Eu não sei se eu vou aguentar. Eu não sei se você gosta de incensos, mas eu não sou o tipo de gato. Eu também não gosto, eu detesto incenso. Minha nossa. Bom, aquele cara ali definitivamente não é suspeito. Pelo menos não desse jeito. Eu quero ser que nem o Featherman. Eu quero uma proteína importada. Entendo, mas... Você pode se tornar forte comendo a comida da sua mãe também. Mas a comida da mamãe não vai me fazer um Featherman. Eu posso te dar umas dicas no futuro, garoto, de como ser um Featherman. Você está ouvindo palavras de um próprio Featherman aqui. Então... Bom, aqueles dois ali são bem importantes para o que nós vamos fazer no próximo episódio. Mas até lá, apenas fiquem na curiosidade. Eu sei, eu sou mau. Ok. Eu realmente não sei onde está esse indivíduo que eu deveria estar indo atrás. Eu geralmente sei o que eu estou fazendo aqui na série. Com um mapinha de tudo que eu vou fazer no episódio. Mas dessa vez, não. Eu decidi ir wild. E eu não tenho esquematizado o que eu queria fazer aqui. Principalmente porque essa é uma cidade nova. E eu não esquematizei nada para fazer aqui em kit de hoje. O que é um problema. Talvez eu tenha que cortar o vídeo. Eu não queria ter que fazer isso. Eu queria realmente ter que encontrar ele de forma mais casual. Vocês só estão conversando aí. Não deve ter nada de mais. Ah... Ok, eu vou cortar o vídeo. Eu não vou encontrar esse cara tão cedo. Esse é o único beco aqui da cidade. Não é possível que ele não esteja por aqui. Bom, acho que eu posso, ao invés de cortar o vídeo, apenas aproveitar e fazer uma coisa que eu detesto fazer. Mas que vários youtubers grandes fazem. Então eu acho que talvez funcione. É pedir o seu like no início do vídeo. Eu não sei... Não, deixa eu falar. Eu não consigo, cara. Isso é ridículo. Eu sei... Vocês nem assistiram o vídeo. Como que vocês vão dar like? Enfim, vamos falar com esses hippies. Todo mundo tá falando Maderami, mas... Eu acho que não é surpresa isso vindo dele. Ai... Ele nem era um verdadeiro artista. Oh... Arte, arte. Vender minha arte na rua. É. Tá legal. Tudo faz. Eu vou falar... Vender aqui minha arte. Tchau, galera. Vocês não são nem um pouco interessantes. Eu não sei aonde está o cara do Beco. Eu literalmente falei com todo mundo que eu vi. Não é possível que... Não, eu tenho que ter deixado alguém passar, né? Alguém, por favor. Tem esses dois caras aqui, mas eles não devem ter nada a ver. Aquele cara não veio aqui ainda. Será que ele está bebendo em algum lugar? Eu não gosto de clientes que falam palavrão. Um velho causando problemas? Você acha que eles estão falando daquele velho que estava causando problemas que o George... Eram esses dois! Ah, droga! Ei, esse não é o lugar para um garoto como você ficar. Ah... Me falem sobre esse velho aí. Oh... Então até garotos como você sabem disso. Aquele velho está fora de controle. Ele bebe a bebida de estranhos e fica maluco. E quando ele arruma problemas, ele tenta arrumar uma confusão e pega o dinheiro das pessoas. O que assusta é que quanto mais problemas ele arranja, maior é o seu sorriso. Nossa! Ah, sim! Ele tem um nome que ele fica gritando para lá e para cá. É Randy Honor, né? Sim, esse é o nome dele. Tá legal! Temos o nome de nosso ovo. Mas sabe, eu não gosto de pegar pesado com ele. Ele era da idade do meu pai. Quando ele reclama das coisas... Quando ele reclama das juntas dele doendo nos dias de chuva, eu... Não consigo não sentir pena. Eu queria que ele não ficasse por aqui. Que ao invés disso ele fosse ficar com a sua família. Você pode estar dizendo que... Está simpatizando com ele, mas... Você também acha ele um pé no saco, não é? Bem, sim. Não tem como negar isso. As juntas dele doem no dia de chuva. Pobrezinho. É aquecedor, irmão, né? Eu acho que é a informação suficiente que tínhamos. É. Mais do que o suficiente, até. E eu espero não ter que cortar isso, porque agora vai vir um outro corte super brusco que eu vou fazer... Para nos levar para um outro lugar muito especial. Ah, legal! Chega de aquecimento! É! Eu provavelmente vou decidir cortar mesmo o início, porque minha nossa é muita explicação de tutorial que vocês não precisam ver, então... Como vamos juntar os pares agora e trabalhar em equipe para poder aumentar o nosso nível de battle pass aqui nos dardos? Vai ser incrível! Oh, Jack! Vamos ver você nesse primeiro jogo! E quantas regras? Vamos fazer 301! Eu acho que a gente consegue, não é? É! Eu posso explicar as regras aqui para vocês mais facilmente. Boa sorte! Eu estou torcendo para você! Bem, basicamente nós vamos jogar dardos agora ali no painel e... O nome do jogo que vamos jogar é Zero One. Que é basicamente um jogo onde nós vamos começar com 301 pontos e nós temos que levar essa quantidade a zero exatamente. E como vocês podem ver, é super maneiro o jeito de jogar os dardos aqui no PS4. Você vai usar o seu controle para poder movimentar a direção que você quer que o dardo vá e também a hora que você quer que ele vá. E quantas regras? Bom, eu já expliquei. Começamos com 301 pontos e ali dá as dicas também de quanto que nós precisamos, mas eu vou tentar ir sem elas primeiro. Vamos ver como que a gente se sai. Então... Vamos lá! Está na hora de botar isso para quebrar! Ai meu Deus, isso daqui é complicado. Tem que loucar bem aqui no meio se eu quiser um bull. Ok? E agora... Ah, foda-se! Droga! Legal! Sem pressão, Jack! Você consegue... Calma! Aê! Maravilha! Consegui um single e um bull. Eu quero outro bull. Eu consigo. Eu posso. Eu sou... Eu... Boa! Tem um pouco de delay nisso, mas nada mal para a primeira tentativa. Ok. Eu vou ser bem sério com vocês. Eu já joguei esse jogo antes. Ah, ok. É só a próxima. Ah, estou ficando nervosa. Ok. Ok, manda ver. Você consegue. Round 2. Aí vamos nós. Oh! Ok, nada mal. Ah, boa! Outro bull será? Não. Mas tudo bem, nada mal. Conseguimos... 5, 6, 7, 76 pontos. Então... É. Bem menos do que a gente conseguiu com o Jack, mas eu vou deixar só passar. Não é como se a gente não fosse conseguir de qualquer jeito chegar nos 0 pontos só porque ela se atuou desse jeito nessa rodada. Round 3 agora. Nós temos 5 rounds para fazer 0 pontos, mas nós podemos fazer onde se quisermos, sem problema nenhum. Vamos tentar alocar aqui porque eu preciso de 2 bull e 1 single de 13. Se eu quiser fazer direto os 113 pontos que nos faltam. Mas... Eu acho que eu posso ficar ainda com uma boa janela aqui de descanso. Droga! Ai, ok. Então já mudou. Preciso de um triple 19 e um double 20. Legal. Respira. Vamos tentar o triple 19 aqui. Talvez ele seja fácil. Ah... Meu Deus do céu. Eu tenho que acertar bem na parte mais escura. Ah... Ah... What? What? Eu juro que eu não... Ai, meu Deus. Agora que se dane. Vamos... Ai, meu Deus. Eu tô muito chiltado agora. Eu juro que eu não taquei o controle com força. Esse é o meu último round. É melhor eu não ferrar as coisas. Relaxa. Eu confio em você, Anne. Você consegue. Não vai ser pior do que eu, né? Oh, sim. E tem isso também. Os seus parceiros de equipe podem terminar o round pra você. Eles podem vencer. Nem sempre você precisa vencer. Eles não são tão inúteis assim, tá vendo? Então... Quando está com o score baixo o bastante pra eles finalizarem... Tudo que você precisa fazer pra finalizar isso é bem fácil. Ao invés de jogar... Só precisa dar uma boa dica pra eles. Então... Eu posso terminar aqui. Eu tô tão nervosa. Anne. Por que você simplesmente não... Joga como sempre jogaria? Não. Eu não quero dizer pra você terminar logo isso porque isso cera muita pressão, então... Keep it cool. Relaxa. Tá legal. Eu vou fazer tudo que eu posso. Você consegue. Sem pressão. Aham. Um boom. Um boom. E agora só precisa de um triple 14. E aí está. Triple 14 que eu disse, né? Aí está. Aí ela conseguiu. Porque nós demos um ótimo conselho para ela. Nós pedimos pra ela manter a calma e é assim que se trata, uma donzela. Conseguimos. Conseguimos. Zero pontos exatamente. Nós formamos uma bela equipe, não é? Sim, nós formamos. Eu pude sentir que você estava contando comigo, então. Eu tive que tentar o meu melhor. Bom trabalho, né? Melhor impossível. E aí nós conseguimos não só o rank 3 direto pulando com ela, porque nós demos um bom conselho. Esse é o melhor jeito de finalizar isso, pra falar a verdade. É dando conselho pra ela que nós conseguimos o rank 3 direto, disparado. É melhor do que simplesmente pular de um em um e... Agora eu acho que é a vez do Yusuke. Vamos lá, Yusuke. Só pra constar, não. Nós não vamos fazer com o Ryuuji também. Seria demorado demais e o jogo só nos vai dar a opção de fazer até o Yusuke mesmo. Bom, vamos começar. Não precisamos nos aquecer, já que nós já fizemos isso antes. É. Tá legal. Round 1. Eu vou tentar ser melhor agora. Eu vou tentar ser mais esperto também, nas vezes que eu tentar um triple ou um double. Primeiro eu preciso acertar um bull. Pelo menos não seria nada mal. Ok, um bull já foi. Será que eu consigo 3 bulls? Seria incrível. Oh, foi! Maravilha! Só mais um bull. Eu consigo, eu consigo. Vai, sem pressão. What? Ah, qual é, cara? Foi por muito pouco. Aquilo foi bull. Vocês viram, né? Foi bull aquilo ali. Tá legal. Então vai lá, Yusuke. Você consegue. Eu confio em você. Cara, eu espero que esse episódio não esteja muito chato pra vocês. A gente ainda vai fazer mais coisa, mas... Eu simplesmente tenho que vir aqui. Eu queria muito jogar isso daqui e mostrar pra vocês como é que funciona. Então, eu decidi aproveitar um pouco do meu tempo livre. E, meu Deus do céu. Ele conseguiu um double, nada mal. E... É. Você deu o seu melhor, Yusuke. Parabéns. É o terceiro round. O tempo certamente voa quando a gente tá se divertindo. É. Principalmente quando você tá jogando mal. Tá legal. Vamos lá. Não ter jogar bem ou mal aqui. A melhor jogada e a pior jogada só é definida no último round. Quando nós temos ou não que fazer o zero. E eu preciso de um triple 19. Vou tentar ser mais esperto aqui agora. E... Calma lá. Ah. Girar o controle. Maravilha. Isso é um pouco esquisito, mas eu acho que eu consigo. Ok. E agora eu só preciso de uma bolinha estável. Seria ótimo se ela estivesse indo na horizontal. Então, eu vou esperar ela pegar o outro ritmo pra ir na horizontal. E ter mais chance de acertar. Anda. Fica na horizontal a bolinha. Isso. É agora. Oh. Eu consegui. O double 19. Ok. Agora o triple 19 e o double 16 que eu preciso. Ah. Meu Deus do céu. Isso vai ser complicado. Tá na horizontal. Meu Deus do céu. Isso foi horrível. Deixa pra lá. Ok. Ah. Agora não tem jeito. Eu vou só tentar acertar o bull mesmo e deixar pro Yusuke finalizar isso daqui. Parcimônia. E... Oh. Ok. Maravilha. 36 pontos. Você consegue, Yusuke. Boa sorte. Ele precisaria de um double 18. Eu não sei se ele consegue, pra ser sério. Esse é um ponto crítico pra mim. Vamos. Vamos nessa então, Yusuke. Já disse. Eu confio em você. E eu quero o Baron Pass nível 3 com você logo. O que é isso? Nós temos a oportunidade de terminar aqui. Mas as minhas mãos estão tremendo. Relaxa. Apenas... Finge que você está pintando um quadro. Você tem razão. Pintar é a melhor coisa pra eu pensar no momento. Sim. Eu consigo. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. Eu acho que eu estou no nível 2 com o Ryuji, então. É. Você vai ser o único que vai ser deixado pra trás, Ryuji. Cansado de tudo isso hoje. É. Dá pra ver que vocês não aguentam mais. É. Mas nós conseguimos mais ProEfficiency. Que eu não reclamaria. E também conseguimos pontos extras com o pessoal. Então... Não que eu precise ir de verdade, mas... Não é nada mal. Vamos nós. Podemos treinar depois. E agora vamos pra casa. Já estamos morrendo só. Muito bem, então. Adeus. Adeus, Yusuke. Tenha um bom dia pra você. Adeus, Yusuke. Você viu aquele detetive estudante na televisão? Phantom Thieves are super lame. Ah, está falando daquele programa? Foi terrível. Como alguém pode levar a sério uma coisa sobrenatural como roubar o coração de alguém? Isso é só história pra criança. Não tem como os Phantom Thieves existirem. Infelizmente, as minhas preciosas crianças pensam que eles são reais. E pior, que acham que aquele detetive é incrível. As crianças ficam impressionadas muito fácil com o que vêem na TV. Parece que as pessoas ainda não acreditam que somos reais. É... Que é uma pena, porque... Nós precisamos do apoio do público para termos o nosso pozinho mágico. Eu nem acredito que nós estávamos na TV ontem com a Catacum. É como um sonho se tornando realidade. Eu não acredito que um estudante como ele se tornou um detetive. Ele é tipo o detetive príncipe. Ele é tão esperto e tão bonito. Ele é quase perfeito demais. E estávamos bem perto dele, sabe? Eu conseguia sentir que eu podia tocar no Catacum a qualquer hora. Eu estava tão nervosa. Ele estava trabalhando com aquele uniforme e tudo mais. E não parecia nem um pouco snob, sabe? Ele ficava bem natural nele, na verdade. Eu soube que ele era órfão quando eu era mais novo e pobre também. O que torna ele ainda mais incrível. Ele quer que sua última memória como estudante seja capturando os Phantom Thieves. Isso não é um jogo para ele. Está vendo? Eu soube que o pai dele é um grande homem dos negócios. E eu vou te falar. Eu amo o fato de que ele odeia a mídia. Isso faz ele mostrar que realmente não liga para a fama. As pessoas dizem que ele é tão bom que ele fez inimigos até na polícia. Ah, ele aparentemente deu uma entrevista... A entrevista que ele deu ontem ficou tão popular que... Ela vai ser transmitida hoje à noite de novo. Ah, incrível. Estão reciclando conteúdo. Eu queria reciclar conteúdo no YouTube. Mano, o detetor de ontem realmente me assustou. Foi algum tipo de atreta? Se alguém mais pudesse ajudá-lo, nós não estaríamos fazendo as coisas como os Phantom Thieves para começar. Ow! Você está sendo muito suave. Quem se importa? Todo mundo está falando sobre essas coisas, de qualquer forma. É só ficar mais suave se estivéssemos se estivéssemos. Ei, você realmente vai ficar comendo e comendo e comendo e comendo todas as coisas por si mesmo? Me dá um pouco! Desculpe, apenas comendo o último. Vocês estão muito fechados. Os policia estão envolvidos agora, você sabe. Então, você acha que é verdade? Nós estaríamos bem se nós continuarmos fazendo isso, certo? Nós não podemos deixar os policiais nos assustos de ser os Phantom Thieves. Mas... Mas... O que é aquele cara estranho de Madorame's Palace? Não há muito que não sabemos? O que é isso? Vocês três parecem estar com muito divertido. Eu estou um pouco orgulhosa. O que é isso? Você não sabia sobre Kamoshida? Claro que não. Ele, sinceramente, foi uma boa professora até aquele dia. Oh, mas você sempre faz o lado da professora. Isso é o que um bom presidente do Kamoshida faz, certo? Então, como é você? O que você fez para sua amiga? Você estava muito mais perto da ela do que eu. Então, como você ajudou? Eu não tinha uma maneira de ajudar. Por mim, eu não consegui fazer nada para ela. Não tem necessidade de gritar. Se esses Phantom Thieves estão aí ajudando as pessoas, eu iria para eles. Não tem perguntas perguntadas. Você tem que ser mais dependente do que algumas pessoas, eu sei. Você sabe o que eu pedi antes sobre se ficar bem se mantém se mantém isso? Eu me lembro. Eu me lembro de deixar isso acabar agora. Sim, é hora de encontrarmos nosso próximo objetivo também. Só que eu pudesse... É provavelmente por causa da Ketchy. A TV tem alguma coisa louca. Ele é liberado para desistir nossas ações, mas ser curado por sua influência é outra coisa. É apenas quando começamos a conseguir a gente acreditar em nós, também. O que temos que fazer é pegar outro Hot Shot, sim? Bem, você tem alguma ideia de quem esse próximo Hot Shot pode ser? Eu ainda não tenho uma coisa. Caramba, isso é realmente irritante. E, por exemplo, o que acontece com esse Hot Shot? Oh, eu decidi deixar os dormos escolares. Eles não eram só fracos, mas também muito brilhantes. Sem verdadeira arte poderia vir desse lugar. Então, o que você vai fazer? Você não pode voltar para esse Hot Shot, certo? Eu estava planejando para ficar em Takamaki-san, eu quero dizer, a casa de mãe. Eu tenho até mesmo preparado um desigualdade de agradecimento. Eu espero que seja para os seus pais. O que? Não há como isso vai acontecer! Não é impossível. Você é o impossível! O que? Mas... Eu gasto tudo o que eu tive com essas delectáveis japonesas. Isso não é o problema aqui. Sério, mas... O que vamos fazer com ele? É muito pequeno. Além disso, minha mãe nunca concordou com isso. Bem, vendo que Yusuke é um membro importante da nossa equipe, eu lhe dou uma mão. Venha ficar em nosso lugar. É perigoso, mas pelo menos você vai ter algum lugar para dormir. Por que você é a pessoa que chamou os shots? Vocês não vivem em um café? Eu estava me perguntando sobre isso há um tempo. Yonken não é muito longe, não é? Não. E o café é apenas um minuto de estacionamento. Por que vamos lá agora? Podemos fazer uma festa para celebrar a mudança de coração. Oh, boa ideia! Podemos fazer uma festa de desigualdade para Yusuke também. Ok! Está decidido! Desculpe por te causar problemas. Por favor, eu prefiro dormir em um futon. Por favor, eu vou te convidar a um senhor. Por favor, eu vou te convidar o senhor. E o que bom olhando! O lugar parece tão desigual. Não posso dizer que eu não me odeio. As pessoas chamam a isso de retro. Quem são eles? Olá! Uma garota também? Esse cara realmente nos ajudou muito recentemente. Eu acho que você é a pessoa que faz todo o ajudamento. Não, realmente. Ele foi ótimo. Ah, senta-se. Esse round vai ser na casa. Você está ajudando, mesmo. Uau, é delicioso. Hum, verdade. Tem grande profundidade à sua acidez. Oh, sim. Eu me lembro agora. Acho que eu já vi o Leblon mencionado em uma revista antes. Isso foi há muito tempo. Realmente? Dê-me uma olhada. Ah! Isso é tão saudável. Ah, isso tem que ser cruel e inusual punishment. Eu não bebia café quando eu era criança. Esses são seus amigos, certo? Então, vá e levá-los para a sua sala. Não precisa ficar aqui. Oh, eu quero ver. É só um ato. Oh, cara. Ah, esse sabor melhor não vai deixar minha boca. Muito obrigada pela bebida. Estão aqui. Oh, e obrigado pela soda. Então você... Ahn. Ahn Takamaki. Ahn-chan, né? É um bom nome. Você tem um marido? Não. Nunca não tenho. Ei! Você tem que chegar aqui. Esse lugar é louco. Ahn. Ahn, certo. Obrigado pelo café. Não, né? Ahn. Ahn. Peraí, eles têm que deixar a moina bag aqui. Ahn. 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 Veja? Não é isso louco? É mais fresco do que eu pensava. O que? Bem, se senta onde quiser. Estamos em todas as notícias. Mesmo aqueles que acreditavam em nós foram influenciados pelos comentários na televisão. Isso é todo o culo de Akechi! Deixem-se. Nós não queremos ninguém ouvir. Por isso, nós só vamos preocupar a todos, ao invés de lhe dar coragem. Precisamos encontrar uma maneira de fazer a nossa razão conhecida para a sociedade. É hora de pensarmos sobre o próximo passo. Você está planejando discutir isso hoje, certo? Sim. Primeiro, precisamos procurar um candidato. Não parece que nós só vamos acreditá-se em algum objetivo importante. Vocês não conhecem ninguém, né? Eu não. Eu também. Eu também. O que você acha, líder? Eu estou procurando. Não há nada de bom lá no final. Além disso, não é como ninguém fala sobre os grandes objetivos lá. Caramba! Eu não vou provar a Akechi errado. 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 Eu desculpe. Eu não comi nada desde ontem. Eu não vou provar a Akechi. Eu não vou provar a Akechi. Então... Eu não vou provar a Akechi. 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 E principalmente, dá um alívio, sabe? Depois de tanto que nós nos dedicamos a fazer alguma coisa, tudo certinho, bem a tempo e tudo mais. Dá um certo alívio, poder simplesmente aproveitar um pouco de cutscene, vendo eles interagindo e se divertindo. Eu tenho um grande afeto pelos personagens desse jogo e eu acho que vocês já vão entender porquê. Assim que encontrar a maldita da panela... Eu ouvi que vocês estão tendo uma panela para o alívio. Não sabe o quão ocupado eu estou? Vocês vão se divertir. Ela é nomeada An, certo? Ela é uma garota boa. Ela disse que seu amigo não tem onde ir. Eu perguntei se eu puder ir para um pouco. Eu acho que ela pensou que seria muito triste para você perguntar, já que você já está em freeload. Hmm, onde eu coloquei essa panela? E, tenta olhar por aí. Eu podia jurar que eu tinha dado uma olhada bem ali, mas... Ok. Tá, calma. Oh. Ah, peraí. Talvez tenha uma panela aqui embaixo. Ah. Panela. 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 Oh. Ok, encontramos. Pelo menos, isso deve servir. Ah, você encontrou. É quase hora que os outros vão voltar para o seu alívio. Então, eu vou deixar você. Eu vou estar aqui por um tempo, mas... É só cuidado com o fogo, ok? E agora, vamos para o segmento de conversa mais sério do nosso show. Depois de sua última apresentação foi tão bem recebida, nós decidimos trazer esse bom garoto hoje. E agora, é o detecido de high school, Goro Akechi. Isso parece um pouco barato. Mas eu estou orgulhosa. Um monte de acontecer, mas parece que as suas graças não se derramaram. Escola já está indo bem. Eu estou mais preocupada com você, sessão. Você está cansado? Você provavelmente não perdeu sodeum. Eu acho que é? Mas, hypotheticamente, se esses fantômeiros são verdadeiros, eu acho que eles deveriam ser procurados em uma lei de lei. Isso é muito a palavra. Eles estão cometendo crimes? Algumas pessoas até dizem que os escravos estão realmente ajudando suas vítimas a abandonar suas malas. O que o artista Matarame fez realmente foi um crime desculpável. Mas eles estão levando a lei em suas próprias mãos por ele. É um crime de manipular alguém? Depende da maneira, sim. Ele é absolutamente verdade. Mesmo que alguém fazia que eles admitam suas malas e ajudam a fazer que eles pagarem por seus crimes? Por que o interesse desculpável? Isso é nada. Você acha que esses alias de justiça existam? Claro que não. Você não precisa pensar em coisas tão necessárias. Você entende o que eu estou tentando dizer, certo? Estudar muito e ir para uma universidade prestigiosa. Estar em um mundo é difícil como uma mulher. Mas você não pode fazer muito se você não tem a autoridade. Eu vou usar todos os métodos necessários para fazer isso acontecer. Tudo que você precisa fazer é ficar focada no que deve ser feito agora para o seu futuro. Desculpa. Agora... Sim? Sim. Tudo bem. Oh, esse caso. O que deve ser feito? Justiça. Se esses fãs estão ajudando as pessoas, eu iria para eles. Sem dúvidas. O que eu quero fazer? Oh, eu não posso comer mais um pouco. Isso foi gostoso, senhora An. Eu tenho certeza que você vai fazer uma maravilhosa casada... Ah, desculpa. Eu tenho que comprar um sofá. Um... ... ... ... ... ... ... O que está acontecendo, Yusuke? Nós não terminamos a nossa comida. O que é o porridge? Ou até o udon? Só deixe para a próxima vez, cara. Ela já está dormindo? Seria estranho se ela não fosse cansada. Devemos ela dormir. Por favor, Ryuji, como você conhece Anu? Ah... Oh, nós fomos para a escola. O que foi a Lady Anu naquela época? Não é tão diferente de agora. Uma vez que chegamos à escola, terminamos em diferentes classes e paramos a falar. Eu acho que ela não tinha muitos amigos. Eu quero dizer, ela cresceu na área. Além disso, temos a nossa olhada. Os filhos populares se amam. Os filhos quietos permanecem. Entendi. Então, o que é vocês? Nós? Essa é uma ótima oportunidade para nos conhecermos melhor. Você conhece todos os detalhes do meu passado. É só legal que você me diga todos os detalhes do seu. Então, você não tem nada a perder, hein? Tudo bem, eu vou te dizer. É só uma história normal sobre um filho morto. Eu não tenho nada a perder, não é? Eu já fui embora quando eu era jovem. E desde então, eu só foi me e minha mãe. Eu estava realmente tentando fazer uma transcrição de trailer para que eu pudesse fazer coisas mais fácil para ela. Na final, eu só fiz tudo bem. Acabou que eu era um filho de boa, certo? Ah, haha. Quando eu era um ano, minha mãe me chamou para a escola para me levantar a mão na Kamoshida. Todos os professores continuam a lutar por o que eu fiz, mas ela ficou tranquila por tudo. Nunca esqueceria o cara que ela tinha na face. Na volta de casa, ela me... Ela me desculpa por ser uma única mamãe. Então é isso que aconteceu. Eles dizem que é a escola, que todos são iguales, mas na realidade é uma desculpa por simplificação. Entendo como você se sente. Bem, quando se trata de ser traduzido, ninguém tem que ser pior do que esse cara. Isso é sobre o seu passado? Agora que eu penso sobre isso, nunca ouvimos os detalhes. Nunca... Que mal, braço! Eu vou suar! Se você mantém isso, então eu vou te informar sobre o dinheiro. É isso bem com você? Tudo que eu preciso dizer é que você fez isso de sua própria... E é terminado. Mas... Eu só fiz o que me disse. Quem você acha que eu sou? Não! Ei, faça essa declaração para os policiais. Esse garoto me atrapalhou. Entendeu? Se você mesmo tenta dizer algo mais, você sabe o que vai acontecer com você, certo? Hã? Mas... Descubra! Você está terminando. Você vai aprender o que acontece quando você me interessa. Desculpe, gente. Nós recebemos uma pergunta sobre uma argumentação aqui. Tem alguma coisa a importância? Oh, é você, senhor. Então, o que aconteceu? Expliquei o bom policial. Esse garoto me atrapalou. Ele atrapou esse garoto para a terra. E esse garoto me atrapalou. É como ela diz. Também, se preocupe com isso, para que meu nome não seja mencionado. Você entende o que isso significa, certo? Sim, senhor. Ei, cump ele. Entendeu? Apenas ouvir isso me atrapalou. Fala, cara! Você tem um ataque na sua lista só por isso. A mulher também parece muito horrível. Ela ficou quieta toda a hora. Esse garoto é apenas o tipo de pessoa com o coração que devemos roubar. Quem é ele? E onde podemos encontrar ele? Você não se lembra, né? Hum? Bem, foi na noite. E eu tenho certeza que você estava em choque depois de ser atrapalado. Eu entendo muito bem o dolor de não ser capaz de lembrar os detalhes importantes da sua vida. A informação pessoal da vítima sempre se mantém segredo. Identificando esse cara vai provar difícil. Além disso, os tribunais já fizeram sua reivindicação, não é? Mesmo se conseguirmos dar uma reivindicação, o seu histórico passado não vai embora. Eu não posso aceitar isso. Esse mundo está tão fechado. Os mais mais que deixaram para lutar por eles mesmos, enquanto os adultos morreram com o que querem. E as pessoas em poder não fazem nada para ajudar a situação. Não podemos resolver isso, mas ninguém vai saber. Nós apenas precisamos mostrar para o mundo o que a verdadeira justiça é. Nós fazemos que eles chegaram aos seus sentidos. Você está certo, Yusuke. Isso tem que ser o que nossos poderes são. 4. Isso é bom para mim. O mais 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 nosso missões são, o mais 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 que nós acabamos de olhar. Você me ensinou muito muito. O que vocês estão se emocionados sobre? Oh, desculpa. Nós te acordamos? Não, não é. Eu já estive por um tempo. Mas ainda, esse estranho me veio ao meu tempo, enquanto eu estava ouvindo vocês. Parece que eu já conheci vocês todos sempre. Por um tempo? Você acha que é porque nossos backgroundos são tão similares? Bem, isso não é porque de qualquer coisa boa. Similares, né? Eu sou a única que não se encaixa. Hum? Eu não tenho nenhum passado para olhar para trás. Não há memórias. O que você quer dizer? Nós poderíamos procurar o mundo todo e não encontraríamos um grande desafio que você. E a razão que nós vamos para Mementos é para trazer os seus memórios, certo? Eu tenho certeza que o seu passado será apenas tão complicado como o nosso. Sem dúvida. Hum. Nós vamos ver sobre isso. Eu realmente sinto que eu conheci a Morgana por um tempo muito longo também. É tão estranho. Eu realmente não posso colocar isso em palavras. Olha, eu estou ajudando vocês para o meu próprio nome. Não me engano. Se você não se torna mais forte, investigando Mementos não será nada mais um sonido de uma espécie de uma espécie. Isso foi um tempo rápido. Um segundo você está depressa, o segundo você está atingindo muito bem. Sem dúvida, nós vamos fazer isso bem. Nós devemos ir tão longe com isso que podemos. Eu quero punir esses adultos corruptos e dar coragem para as pessoas em problemas. Só nós podemos fazer isso. Ha! Você pode dizer isso novamente. Ser um membro dos Phantom Thieves vai me ajudar a crescer. Como artista e como pessoa. Claro. Você está sob a minha tutelação, por tudo. Não há nada que não podemos fazer. Bem, eu espero que nós possamos manter isso. Nós devemos estar bem com você como líderes. Wow, é tão tarde? Eu acho que agora é uma boa hora para chamar para a noite. Oh, isso me lembra. O proprietário disse que você está livre para ir embora aqui, Yusuke. Isso é muito bom de ele. Você se convidou, não é? Você vai, senhora velha, chameleza. O que tipo de nome é isso? Hum, eu não posso dormir se eu tomar um banho. Tem um banho perto de lá, então você pode ir lá. Eu não posso te convidá-lo, mas. Ah, isso é ótimo. Eu também quero virar. Como você, Yusuke? Você tem um banho perto de lá. Eu devo ir embora. Bem, boa noite, Morgana. E aí, você tem um banho perto de uma pessoa que eu não posso deixar ela se derrubar por alguém. E aí, você tem um banho perto de outra pessoa que eu deixo aqui. Ah, isso não é o que eu significava. Vamos lá, você não pode ser um pouco mais como um cara da nossa idade? Ela não parece melhor que uma cêlebreza? Eu vou ter certeza de compartilhar com o que você disse com Ahn. Por favor, não. Sério? Isso, nós precisamos de se acertar e encontrar o próximo objetivo. É isso aí, mas... O que a gente conhece as pessoas conhecidas é suficiente? Ver as reações de pessoas hoje tem me faz pensar duas vezes sobre o que nós fazemos. É verdade. A procurar apenas o que é melhor no longo termo pode acabar sendo frutas para nós. Nós precisamos de uma estratégia para apelar ao público. Oh? O que você tem em mente? Eu parei alguém que poderia chegar a uma coisa assim? Eu era um idiota por perguntar. Mas eu estou em direção de ofensão, sabe? E Morgana especializa em coisas sobre esse mundo, então... Hmm... Hmm... Mas ainda... Ah! É muito calor! Quanto você tem que adicionar até que você é satisfeita, Gramps? Ah! Eu não consigo mais atingir! De qualquer forma, vamos nos reunirmos novamente na próxima semana. Eu, ah... Eu contarei todos. Um ano que eu vou pedir. Ah... Cara... Como eu gosto disso. Eu já falei que... Eu simplesmente adoro as... Comemorações dos Phantom Thieves, porque... Podemos conhecer um pouco mais os personagens e essa daqui não deixou a desejar. Sinceramente eu... Eu amo esse jogo. Vocês sabem, eu não vou ficar aqui enrolando e enrolando para falar o quanto que eu amo esse jogo. Um dos meus perfeitos de toda a minha vida Então, é, apenas saibam que Tá sendo incrível Viver essa experiência Em Persona 5 Royal e Eu espero poder estar produzindo um ótimo conteúdo Pra vocês também, e agora Como de costume, vamos encerrar esse episódio Aqui, porque no próximo episódio Nós Provavelmente vamos dormir, porque a gente tá exaustos Mas, no próximo episódio Nós provavelmente Descobriremos quem será o nosso próximo Inimigo Ou chegaremos quase perto disso Um grande obrigado Aos membros Phantom Thief do canal Pessoal, vocês são incríveis Eu não posso agradecer o suficiente Por vocês serem membros de Phantom Thief Isso é um apoio absurdo Em troca de Apenas falar o nome de vocês aqui Eu sinto que eu realmente Conquistei o coração de vocês Por Não oferecer nada de grandioso E vocês quererem me apoiar desse jeito Então Muito, muito obrigado Do fundo do meu coração Tanto pra vocês Quanto pra quem assistiu esse vídeo até aqui Espero que vocês estejam também Comigo no próximo episódio De Persona 5 Royal Até mais Até mais Tchau